Música Fogo no Hot Park Estou queimando os todos, inteirinho lá Nossa pessoal, todo mundo Vim embora Correndo, olha só Que vibração Nossa mãe Que dó Que dó Que dó Como começou isso Tá pegando no Rock Park No Rock Park Ali na piscina E a piscina, restaurante, tudo Mas que diversão, Thomas Muito bom Será que tem um bombeiro já lá? Não, vou estar aqui de helicóptero Nossa, vai teinar tudo Que tudo de ação Se o bombeiro não chegar nobre aí Como começou, será isso aí? Três minutos só de fogão Três minutos só de fogo Já queimou tudo Meu Deus! Imagina se morreu a pessoa ali! Ela explodiu lá! Os pessoal ainda fica lá, gente! Os bujões vão explodir, gente! Os bujões de gás vão explodir! Eita porra!